O Brasil e mais 11 países sequenciaram o genoma do café, o que poderá ajudar a melhorar o aroma e o sabor de uma das bebidas mais populares do mundo. O genoma pode levar os cientistas a desenvolver sementes mais fortes, com mais qualidade e mais resistentes à seca e a doenças. O sequenciamento genético começa com uma amostra pequena das folhas de café, que são trituradas com a ajuda deste aparelho. A partir daí, os cientistas processam o material em laboratório. A partir do mapeamento completo do genoma, os pesquisadores sabem com precisão a ordem dos genes. Isso permite conhecer o futuro do café, prevendo qual será a performance da planta no campo. A partir de uma análise de DNA, a gente vai conseguir prever qual vai ser o comportamento dessa planta no campo. Se ela vai ser tolerante a pragas, a seca ou se vai ter alta produtividade. Uma das principais vantagens do mapeamento do genoma é a diminuição do tempo necessário para a criação de novos tipos de café, a partir das amostras mais produtivas e resistentes. O melhoramento genético clássico leva de 20 a 30 anos, porque os cientistas precisam avaliar o café durante várias colheitas sucessivas. Já com o sequenciamento genético, é possível prever, por exemplo, a resistência a doenças a partir de uma única folhinha, sem a necessidade de analisar a planta em campo. Assim, os pesquisadores conseguem criar uma variedade em bem menos tempo, depois de 5 a 10 anos de pesquisa. Com o crescente aquecimento da terra, os cientistas trabalham para criar variedades que sobrevivam em vários tipos de clima, garantindo a produtividade do grão. As mudanças climáticas já são uma realidade, a urgência é enorme para que a gente acelere os programas de melhoramento, então essa é a ideia a partir de agora.